E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Dragon Rat 2, né? A Mamãe Dragão 2 Eu sempre falo Que eu nunca vou voltar nessas porqueras Mas Eu volto, né? Eu não sei porquê, mas eu volto Pra quem não sabe A Mamãe Dragão, seja a versão 1 Seja a versão 2, seja a versão 3 Que vai vir a 4, a 5 Ou qualquer coisa que inventarem Que envolva a Mamãe Dragão Eu sempre vou me ferrar, tá? Sempre É de ler, tá? Eu não consigo me dar bem Nesse joguinho aqui Mas Eu volto Então tô aqui novamente Na Mamãe Dragão 2 Pra ver se acontece o invertido, né? Tá ligado aquela A psicologia reversa? Então É isso que eu fico esperando aqui Acontecer Mas até agora não aconteceu, né? Até agora é só perdi dinheiro Mas tá tudo bem Tá tudo certo Uma hora dá certo Não é mesmo? Então vamos lá Vamos ver se a Mamãe Dragão Vai querer liberar Alguma coisinha pra nós aqui Ou vai ficar só nessa aqui Que eu tô vendo que ela tá, né? Tá conectando nada Tão se lascando E tão perdendo dinheiro Olha só Do jeitinho que a gente gosta Não é mesmo? Então vamos lá, gente Vamos ver o que Que esse dragãozinho Vai querer aprontar pra gente Basicamente aqui A gente tem que liberar A Mamãe Dragão, né? Que ela tá dormindo Então a gente tem que acordar Os fios dela Até chegar no último E ela resolver acordar Liberar o bafão E a gente forrar o mundo Bom, dizem que forra, né? Eu nunca forrei no bafão Mas Tudo nessa vida Tem a primeira vez Então quem sabe Não seja hoje, né? Então vamos lá, rapaziada Todo mundo deixando aquela Pezinha Que é nos comentários aí Um likezinho Um comentário Desejando sorte Pra ver se a gente consegue Fazer bonito aqui, cara Porque eu tô sentindo Que esse ano Vai ser o ano Que eu vou pegar meu Maxwing, cara Esse ano eu tenho que pegar Meu Maxwing Não é possível Que seja algo tão impossível assim, cara Eu tenho que pegar meu Maxwing Então vamos ver Se a gente vai conseguir Não é mesmo? Então vamos nessa Por enquanto Mamãezinha Dragão Não tá entregando nada Além de um belo De um bambu Mas vamos continuar aqui, né? Se a gente não tentar A gente nunca vai saber Então vamos lá Cara, o bom aqui Sendo bem sincero É liberar mais de um dragãozinho Se você ficar liberando Um dragãozinho assim Nunca dá bom, cara Tem que liberar tipo Os três de uma vez Os três pra eu ter a chance De acordar uma em dragão Essa é a minha opinião Todas as vezes que eu liberei Ela foi exatamente desse jeito Liberou os três dragãozinhos Daí usou o buffinho deles Daí ela acordou Isso quando não fica Só faltando um, né? Uma conexão Ah, é Mas enfim Então vamos ver O que vai acontecer Por enquanto Liberou um Tem que continuar conectando Só que ó Ele libera esse jaguar Ele bate a cabeça ali Daí não conecta Agora conectou aqui Só porque eu vou falar dele Ah, não adianta Conectou Mas ficou por isso mesmo Então tipo é isso, mano Tem que bater uma conexão aqui Aonde a gente Tá Consiga liberar Pelo menos os três O justo O justo É liberar os três Se não liberar os três Não vai dar bom Então vamos ver aqui Se a gente vai conseguir liberar Se a gente vai conseguir liberar Tá Mas eu tô vendo que aqui Não vai dar bom não Rapaziada Tô vendo que aqui A gente Sampou, tá? Tô vendo aqui Que a gente Sampou Porque até agora Não puxou nada Isso quer dizer o quê? É isso mesmo Bambu Ou será que não? Se tiver no alto Deixa eu dar um girinho no alto aqui Só pra Só pra dar ali Não mandei no alto Não mandei no alto Nem conectar Conecta, né rapaziada Olha isso Aí Conectou Só pra que eu fui falar Aí, ó Conectou Fala dele Será que agora Vai conectar aqui Alguma coisa? Cara Mas é monstruoso Esse jogo De um rio Por que eu tô nele aqui também? Por que eu tô jogando ele, rapaziada? Alguém Alguém consegue me explicar Nos comentários Por que eu tô jogando ele aqui? Cara Ele simplesmente Não conecta Olha isso aqui Isso aqui É pior Que é pior Que tudo Ele não faz conexão Ele não faz nada Ó, o dragãozinho Vem Bate a cabeça E fica por isso E fica por isso E fica por isso mesmo Será que é possível Um dia Eu conseguir forrar? É isso Faltou 5 Faltou 5 Pra liberar o jaguarinho azul Ali, tá ligado? Faltou 5, mano Pra liberar ele Não libera Eu fico preso Nesse loop aqui Olha Ele vem Bate a cabeça E é isso Calma Talvez eu tô tendo pouca fé Eu acho que é isso Eu acho que é isso, rapaziada Acho que eu tô tendo pouca fé Eu acho que é exatamente esse o problema É a pouca fé Tá me entendendo? Tem que ter mais fé Eu acho que é isso Eu tô tendo muita pouca fé Aí não tá dando certo Tá me entendendo? Acho que quando eu tiver mais fé Vai dar bom 29 Cara Que isso? Que isso? O que foi isso que aconteceu aqui, Cris? Tá bom Tá bom E vai ficar por isso, né? Será que? É isso Será que é isso, né? Na verdade Não tem muito o que fazer, não Cara Por que que eu vim nesse jogo aqui? Pô, às vezes eu pergunto As minhas escolhas que eu faço Cara, é possível isso Pelo amor de Deus É isso É isso É exatamente isso aí, gurizada Bom O que que aconteceu? Não sei E é isso E é isso Esse é o Mamãe Dragão 2 Por que que eu pisei aqui de novo Sendo que toda vez eu falo Que eu não vou pisar Eu também não sei Não sei explicar Por que eu fiz isso Mas Eu detesto esse jogo Definitivamente Então Então Eu não sei dizer Por que que eu vim aqui Mas é isso aí, gente Bom Espero que você tenha gostado Esse vídeo Se você gostou Não esqueça De deixar aquele like A gente se lascou aqui novamente E faz parte E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma